Olá, esse é o programa Consciência da TV Escola. Aqui a gente discute projetos e iniciativas do ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que faz parte do dia a dia de muitas cidades brasileiras. A dengue. Como será que as escolas estão enfrentando o problema e transformando a doença em matéria de sala de aula? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Queuciane Silva Coelho Cardoso, professora de Biologia e Química do Centro de Ensino Médio, professor Florencio Aires. Expedito Luna, médico e diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. E Rosileide Ribeiro Rodrigues, coordenadora do projeto e professora de Biologia do Centro de Ensino Médio, professor Florencio Aires. Mas antes de começar o debate, nós vamos conhecer o exemplo de uma escola de Porto Nacional, em Tocantins. Alunos e professores entraram numa verdadeira guerra contra o mosquito da dengue. Só que eles fizeram isso aprendendo ciência, é claro. Porto Nacional entrou para a história como um importante entreposto comercial às margens do rio Tocantins. Para cada um de seus 54 mil moradores, não existe cidade mais bela. Esse sentimento de amor à terra foi posto à prova no início de 2001, quando um surto de dengue ameaçou a população. Tomar remédio, já consegue. Eu tive dengue na época duas vezes, né? Eu peguei dengue duas vezes. Muitos alunos estavam faltando às aulas por causa da doença. Começou assim, eu tive um sintoma de muita dor no corpo, fraqueza mesmo, não comia nada, febre diretamente. Nas salas de aula do Centro de Ensino Médio, professor Florencio Aires, mais e mais carteiras ficavam vazias. Com uma intensidade nunca observada, a doença deixava fora de combate professores e alunos. Nós sabemos que o controle da dengue parte da necessidade do envolvimento da comunidade nesse problema e de buscar a solução junto com os serviços de saúde. A comunidade escolar tomou uma decisão que iria contagiar o espírito de luta de todos os portoenses. O que era um sério problema de saúde pública, se transformou num desafio. A escola decidiu mergulhar fundo nas causas da epidemia. Se o transmissor era conhecido, era preciso identificá-lo, localizá-lo e interromper seu ciclo de vida. O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, ele se divide em quatro estados, tá? Que é o ovo, a larva, a pulpa e o indivíduo adulto que é o mosquito. A escola a gente sabe que não é só as quatro paredes. A educação é isso, é você trabalhar não só na sala de aula, é você trabalhar o contexto, é você trabalhar fora. Foi então que os professores lançaram a ideia de aproveitar a oportunidade para um estudo multidisciplinar. Assim, o que antes ficaria restrito às aulas de biologia, se tornou objeto de pesquisa em outras matérias do ensino médio. Em língua portuguesa nós trabalhamos debates em sala de aula, fizemos produção de texto. Então eles iam retratando o que eles acharam do bairro, como era a situação do bairro, na coleta do lixo, a vivência da comunidade do bairro. Foi bem interessante. Na área de história nós vamos trabalhar a origem da dengue. No Brasil ela iniciou em 1982 de forma benigna, mas em 1990 ela veio de forma diferente, em forma hemorrágica. Como eles têm uma relação muito grande com esporte, com atividade física, eles abraçaram a ideia, né? Primeiro vamos fazer a limpeza do ambiente, onde a gente estuda, né? A segunda casa. E daí a gente partir para levar isso para a sociedade. O estudo de campo se revelou uma chance imperdível de fazer ciência na prática. A forma que a gente encontrou para estar divulgando o projeto foi através de chamadas na rádio, avisando comunidades, representantes de bairros, que naquele dia a gente ia estar passando, fazendo uma entrevista, né? Que era a aplicação do questionário socioeconômico. Um grupo ia estar passando, conscientizando os moradores do perigo da dengue. E um outro grupo ia estar passando, fazendo a coleta dos criadores do mosquito no bairro, né? Juntamente com o pessoal do tiro de guerra, que era nosso parceiro. Aí trouxemos esses dados aqui para, primeiro, trabalhar na sala de aula, trabalhar na questão da estatística, que daí eles puderam aproveitar esses dados que foram coletados e estar aplicando na sala de informática e na aula de matemática também, e estar visualizando isso de uma forma prática. Quando eu chego assim, eu sou apenas o Leandro, né? Apenas o Leandro, que é uma pessoa mais um daqueles caras chatos que vão chegar e vão dar uma palestra, aquele tanto de menininho lá, mas quando eu coloco este acessório... Pois é, ele chega assim, mais ou menos assim, como quem não quer nada, né? Dá uma picadinha, cara, para nós, assim, eu me sinto íntimo bastante para falar para vocês sobre essa picadinha, né? Então, ele vai te transmitir uma coisa que não é muito legal. Você vai ficar um pouco pálido, um pouco cansado. Quantas pessoas tiveram dengue aqui em sua casa? Uma pessoa. Quantas vezes ela teve a dengue? Só uma vez. Uma vez. Quais foram os que estão apresentados? Casa a casa, bairro a bairro, eles apresentaram os questionários e identificaram os possíveis focos. No momento que nós apresentamos o projeto para eles, a ideia do projeto, eles acharam o máximo. Por quê? Porque eles iam colocar realmente a mão na massa. Era eles que iam aplicar os questionários nas ruas, eram eles que iam fazer as coletas, né? Do material que acumulava água. Então, eles ficaram super motivados. A pesquisa teve a preocupação de registrar em vídeo cada etapa do processo. Porque a imagem fala mais que mil palavras, a partir dessa premissa. É mais dinâmico você mostrar uma imagem e também convencer as pessoas daquele problema. Num esforço de conscientização, os alunos usavam o máximo de criatividade para convocar parceiros e sensibilizar a população e o poder público. O colégio, né, abriga pessoas de todos os centros, de todos os setores, né? Então, a ideia foi sendo disseminada. Foi levada a diferentes pontos e conseguiu uma aceitação. Despertou uma consciência das pessoas da questão do meio ambiente mesmo e também da proliferação dessas doenças urbanas. Foi um trabalho, entendeu, dos alunos, do sem professor Florent Soares, juntamente com a direção, professores, coordenadores, que levaram esse trabalho para o campo. Houve a conscientização da população. Depois de um ano, dois anos, o índice da epidemia, ele vem diminuindo a cada ano. Com a população conscientizada, a cidade ficou mais limpa e os focos foram eliminados. No momento que essa escola resolveu fazer um projeto e levar a comunidade a participar na luta contra a endemia, houve uma mudança de enfoque, que todos eram responsáveis pela endemia e que precisava ser atacada com o apoio da comunidade. E com isso, parece que nós conseguimos controlar essa endemia. Nos anos seguintes, na época das chuvas, os casos de dengue em Porto Nacional caíram para menos da metade dos registrados em 2001. No começo do projeto, a gente viu o projeto como uma obrigação. Só que com o passar do tempo, a gente percebeu que o nosso esforço tinha valido a pena. A partir do nosso trabalho, nós contribuímos para que se diminuísse o índice, o alto índice de dengue que estava tendo aqui na cidade. A ação do projeto dengue foi uma ação muito bonita, foi uma ação com uma participação muito importante, tanto dos alunos quanto dos pais de alunos. E fez com que a comunidade começasse a se preocupar e cuidar melhor, até mesmo da limpeza. Mas essa não foi a única vitória celebrada pela comunidade do Centro de Ensino Médio Professor Florencio Aires. Quando os alunos se sentiram agentes transformadores de uma realidade que ultrapassava os limites da escola, a autoestima cresceu, com ganhos significativos para o ensino e a aprendizagem. Nós tínhamos problemas com alguns alunos que tinham problemas de disciplina. Nós pegamos esses alunos para trabalhar no projeto. E a partir do momento que eles se engajam num projeto, eles se sentem mais interessados, mais valorizados, e começam a trabalhar junto com toda a equipe escolar. A gente viu a empolgação deles em realmente estar participando de um projeto que estava ajudando a comunidade. Eles perceberam que eles ali naquele momento, eles eram importantes, porque eles eram um ser que estava atuando em prol de uma ação coletiva. A gente viu que ele se sentia grande, ele se sentia importante, né? Ele era alguém que estava fazendo. O bem comum, a saúde coletiva, que não seria só dele, a saúde de todo mundo. Bom, antes da gente saber mais detalhes com as professoras sobre o projeto, eu queria saber do expedito, o que você achou dessa iniciativa, o que você achou da matéria que você assistiu? Bom, nós que trabalhamos na saúde pública brasileira, no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais e municipais de saúde, ficamos muito satisfeitos com uma iniciativa como esta, né? Porque, para que a gente consiga, o nosso objetivo, que é controlar as doenças transmissíveis no Brasil, nós precisamos do envolvimento concreto da comunidade. E esse projeto demonstra a parceria entre o setor saúde, a educação e a população para atingir esse objetivo. Ou seja, é um problema comum a todos, todos têm que dar sua parcela de trabalho para a gente resolver, né? Exatamente. É impossível achar que o governo sozinho vai dar conta de todas as situações, no caso, por exemplo, da dengue, de resolver o problema de cada domicílio, né? Se não contar com a participação de cada família, de cada pessoa na comunidade. E falando de dengue, Rosileide teve dengue, né? Tive dengue. Não é nada fácil, né? De jeito nenhum. Tem que realmente todo mundo se conscientizar que é um problema coletivo, né? Verdade. Principalmente que, assim, quando você pensa que você pode estar pegando novamente o vírus e ser hemorrágica e ser fatal, né? Levar a óbito, então você começa a ficar preocupado. Então, a iniciativa do projeto é exatamente por isso, por causa do surto, que foi muito grande, né? Na cidade. Essa iniciativa, ela veio dos alunos ou veio dos professores? É uma iniciativa dos professores, né? Durante um curso de capacitação informática, ministrado durante o início do ano leitivo, porque nós ganhamos um laboratório de informática com 30 computadores. Que a gente viu na matéria um belo laboratório. E a gente tinha internet e tudo mais. A gente precisava utilizar de alguma forma o laboratório, levando o aluno para utilizar o laboratório. Então, de que forma que a gente pensou? O objetivo do curso, no final, era você fazer um projeto que envolvesse a escola, né? Alunos e comunidade. Então, é o que nós fizemos? Esse grupo de professores, né? Tinha um professor de geografia, professor de biologia. Pelo fato da epidemia da dengue, né? Ter sido um surto muito grande lá na cidade. Eles acharam que deveria fazer esse projeto e estar envolvendo os alunos, né? Então, foi uma iniciativa dos professores, de um grupo de professores. E depois, eles sentaram, planejaram, estruturaram o projeto e apresentaram para os alunos. Então, quando os alunos viram o projeto e a forma como ele ia ser trabalhado na comunidade, eles abraçaram a causa porque eles sabem que, quando você está falando da teoria, é diferente de você praticar. Então, teoria e prática facilita para o aluno na questão da aprendizagem, né? De estar retendo conhecimento. Porque quando você trabalha teoria e prática, é diferente de você ficar lá só no blá-blá-blá, na frente do quadro, estar conversando, tal, tal, só obtendo informações. E como é que você viu essa entrada no projeto dos alunos? Como é que foi esse momento que eles pegaram o projeto para eles também? Foi muito bom. E quando nós apresentamos o projeto para eles, eles já de cara adoraram a ideia, né? E daí surgiram novas ideias, eles já foram, né? Eles contribuíram com o projeto. Tanto que, no andamento do projeto, eles já falavam, ó, tal dia nós vamos para tal bairro. E eles já estavam querendo trabalhar e ir para o laboratório, colocar os resultados. Então, foi assim, excelente. A gente viu esse projeto com a Dengue. Você acha que ele pode ser estendido a outras doenças, de acordo com a necessidade de cada escola, de cada município? Eu acredito que sim. E, aliás, a nossa expectativa é exatamente essa. Que a experiência de Porto Nacional sirva de exemplo e que cada escola consiga identificar qual o problema que existe, qual é a sua realidade na sua cidade, e consiga trabalhar as questões da saúde em conjunto com a população e como matéria escolar. Por exemplo, assim, que tipo de outro problema se poderia identificar que pode ser atacado dessa mesma forma? Vamos pensar, né? Nós temos como problemas que estão afetando os adolescentes. Então, a gente tem a gravidez na adolescência, por exemplo. A questão das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. E são questões que estão colocadas na vida cotidiana de cada um. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, hoje nós estamos vivendo uma epidemia de ranta virose, um surto de ranta virose na periferia do Distrito Federal. Algumas cidades, inclusive lá mesmo em Porto Nacional, hoje estão enfrentando a leishmaniose visceral. Então, são várias as possibilidades que a escola tem de explorar a questão da educação em saúde. Bom, a gente já viu então que é possível aplicar isso na realidade de cada município, na realidade do seu município e da sua escola. No próximo bloco, a gente vai saber ainda mais sobre o projeto. Não sai daí, a gente volta já. O programa Consciência está de volta conversando sobre o projeto Dengue, um problema de todos. Agora, eu queria saber especificamente sobre a doença. Quais são as informações que você acha que é preciso a gente passar para entender o andamento desse projeto? É uma doença que pode levar à morte, por exemplo? Exatamente. É uma doença que, primeiro, a gente tem que entender algumas outras questões. Então, são quatro tipos de vírus. Então, existe o vírus Dengue 1 até 4. E, uma vez tendo a doença, a pessoa adquire imunidade apenas para aquele tipo. Então, quem já teve a Dengue 1 pode ter as outras. E é mais perigoso ter uma reinfecção? E a reinfecção, ela traz um risco maior de um quadro mais grave, da Dengue hemorrágica. E aí, sim, a Dengue hemorrágica é que pode levar até a morte. Então, no Brasil, nós já temos a circulação de três dos vírus. Do Dengue 1, 2 e 3. E isso se reflete em três picos epidêmicos que nós tivemos. O primeiro em 86, o segundo entre 90 e 91, e o último, que vem, começou em 98 e veio até o ano passado. Quando você fala reinfecção, é com um tipo diferente de vírus, porque para aquele vírus que a pessoa já teve, ela está imunizada. Exatamente. Mas, Leite, a gente viu no bloco anterior que o projeto começa no laboratório de informática. Como é que se deu a incorporação das outras disciplinas? O projeto Dengue, a questão da doença, não tem como você trabalhar a doença só na disciplina de biologia. Porque para você trabalhar a doença, como a metodologia era você ir a campo, fazer a pesquisa, levantamento de dados, de quantas pessoas foram infectadas, fazer a coleta seletiva desse criador do mosquito, a gente precisaria de que? A gente precisaria de tabular esses dados. Então, para tabular esses dados, a gente precisaria de usar o laboratório de informática, utilizando a disciplina de informática, precisaria do professor de matemática, para trabalhar a questão da estatística, da porcentagem, dos gráficos, tabelas gráficas. Precisaríamos do professor de português, na questão dos textos, a estruturação do texto, até a questão da linguagem, da entrevista. Precisaríamos do professor de educação física, na questão que nós começamos com o mutirão de limpeza na própria escola. Porque se a gente vai começar um trabalho, a gente tem que começar do local de trabalho da gente, para depois você expandir para o vizinho e expandir para a comunidade. Então, nós precisaríamos do professor de história, que está falando sobre a origem dessa Dengue, de onde que ela veio, toda essa questão da Dengue. E, nesse sentido, os professores todos conheceram o projeto, se engajaram no projeto, e a gente não teve muita dificuldade, porque nós tivemos um desenvolvimento muito grande de todos os professores. Então, não teve nenhum tipo de resistência, todo mundo entendeu que o projeto, como um todo, poderia ganhar, os alunos poderiam ganhar a escola também? Sim, porque era uma realidade nossa, né? Então, todo mundo abraçou a causa, viu que se a gente se abraçasse, a gente ia ter bons resultados, e envolvemos todas as disciplinas, né? Não só a biologia, como todas as outras. A química que não ficou de fora também, né? É a química, exatamente. A questão dos remédios que podem ser usados ou não. Exatamente. Inclusive, porque a Dengue, não se pode usar os medicamentos que têm o ácido acetil salicílico. Por que não usar? O que acontece com esse precipativo? No organismo humano, as drogas que podem ser usadas, e os larvicidas, né? Por que que ele mata em determinado ciclo de vida do mosquito. E por aí a gente foi aprofundando, eles foram dando ideias também, e a gente foi seguindo. Foi atacando o mosquito por todos os lados. Por todos os lados, todos os lados. Ela falou que na história, por exemplo, você trabalhou a origem da Dengue. Como é que foi? Como é que a Dengue chega no Brasil? Olha, não se sabe direito, né? Muito provavelmente, era uma doença que acontecia na África, e, do mesmo jeito, da febre amarela, teria sido trazida para as Américas pelo comércio de escravos. Mas, na realidade, não se tem muita certeza. No Brasil, a gente não tem registros históricos de Dengue. Então, a primeira vez que a gente sabe que aconteceu Dengue no Brasil é em 1982, em Boa Vista, no estado de Roraima. E aí, muito provavelmente, essa nossa epidemia veio do Caribe, que já tem a epidemia de Dengue há mais tempo. Fala agora um pouquinho desse engajamento dos alunos, né? Que a gente percebe no vídeo que todos eles realmente participaram ativamente do processo, né? Esse rap que eles cantam, esses textos do folder, tudo foi feito por eles? Tudo, tudo por eles. A professora de português, né? Incentivou eles a fazer. Então, bastou que a gente incentivasse e eles usaram a criatividade deles. Fizeram o rap, os folders também foram produzidos por eles. Na aula de Biologia, a gente queria ver as larvas, os mosquitos, tudo. Eles coletavam e traziam para casa, para a escola, porque eles já estavam enterados. É um ato muito bom, né? Porque a escola também é uma casa. É uma casa, exatamente. Ainda mais sempre trabalhado dessa forma. Exatamente. E como é que você viu esse engajamento, essa criatividade toda aparecendo os alunos a partir de um projeto? Na verdade, quando você trabalha, quando você sai da teoria e você vai para a prática, as coisas funcionam melhor, né? Porque você, se você fica na sala de aula só ouvindo blá, 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 tendo informações, e você não vai colocar a mão na massa, que foi o que eles fizeram, para eles é mais simples. Quando a gente falou para eles que a gente, nós selecionamos os bairros, né? O professor de geografia fez isso, selecionou os bairros, dez bairros da cidade, e cada sábado eleitivo a gente teria que ir para um bairro, fazer a ação naquele bairro. Então, ia um grupo de alunos, um grupo para fazer entrevistas, aqueles que tinham mais habilidade, né? Na linguagem oral de entrevistar, já falavam, a gente quer fazer entrevista. O grupo que achava que melhor seria coletar os criadores, então, aquele grupo. Então, é sair um pouco da questão da escola, é você ultrapassar o muro da escola, você sair da escola e agir diretamente na comunidade. Receber o contexto, né? Para trabalhar esse contexto. E a comunidade, como é que recebeu isso? Muito bem, né? Alguns, na minoria dos casos, algumas pessoas não queriam responder as perguntas, né? Acharam meio vazio. Exatamente, mas eles não tinham importância. Mas os alunos explicavam direitinho, né? Eles estavam bem informados, tanto que a maioria da população colaborou muito bem, né? Respondeu direitinho, com veracidade nas respostas. E a gente viu que teve parceria com rádio, com tiro de guerra. Essas parcerias também foram conseguidas com facilidade? Todo mundo entendeu o projeto? Olha, na verdade, para você começar a falar da DENG, a gente precisaria de trazer especialistas que entendesse do assunto para falar com os alunos e professores, né? Então, o que a gente pensou? Nós vamos chamar parceiros para esse projeto. Então, quem foram os parceiros? Nós convidamos a Consaúde, que é uma ONG, né? Uma comunidade de saúde, desenvolvimento e educação. E convidamos o tiro de guerra, para estar ajudando a gente. A Consaúde, com o médico, o doutor Eduardo, para falar um pouco da doença em si, o que era a doença, quais os sintomas, os tipos de vírus. Capacitar mais os próprios professores também, né? Professores, mas nós convidamos também alunos e parceiros para estar ouvindo também o médico, né? E depois a gente convidou o pessoal da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde lá no município, e os agentes de saúde, para estar falando um pouco do trabalho deles, como que era o trabalho, como é que eles faziam para combater. E em cada bairro que a gente ia fazer esse trabalho, a gente sempre tinha o cuidado de estar convidando esses agentes de saúde para estar acompanhando a gente, orientando de que maneira a gente poderia coletar. Como é que você vai coletar esse criadouro? Você tem que usar luva, né? Você não pode chegar lá e estar pegando. E que tipo de criadouro você pode... O mosquito se desenvolve, né? Então, eles acompanhavam-se nesse sentido. O tiro de guerra, os meninos ajudavam a gente na coleta, depois esse lixo, a gente levou esse lixo para o aterro sanitário, né? Para ser despejado no aterro sanitário, porque a gente não poderia pegar esse lixo e deixar em outro local. Tinha que levar para um local apropriado. Então, o tiro de guerra nos ajudou nesse sentido. Os representantes de bairros... Antes de falar dos representantes de bairro, o tiro de guerra é propriamente o quê? É uma entidade... é uma... o serviço militar? É um serviço militar. Do exército, é. Que lá tem o nome de tiro de guerra, pode ter outros nomes em outros lugares? Eu creio que sim. Ali estão um rapaz de 18 anos e durante um ano eles... É o serviço de treinamento. É. Então, foi aquele que o rapaz falou. No primeiro momento, eles sentiram como obrigação, né? Foi imposição do comandante dele. Mas, do meio, por fim, do projeto, eles já estavam engajados, porque estavam sabendo que estavam colaborando com a cidade deles, né? De maneira bem eficaz. E você ia falar da comunidade? A questão dos representantes de bairros, né? Por que a gente teve a preocupação em convidar os representantes de bairros para esse trabalho? Porque cada bairro tem seu representante. E o representante é para ver os benefícios, as melhorias para o seu bairro. Então, como era uma ação que ia melhorar no bairro também, a gente achou interessante estar convidando eles. E eles abraçaram a causa e nos ajudaram na questão das entrevistas, falando quais as casas que eles achavam que deveria a gente estar agindo mais. No local, no setor, qual lado do setor que a gente poderia estar... Qual quadra a gente poderia estar indo mais para a questão da conscientização. Então, e a comunidade, a gente teve até voluntários, pessoas que já tinham sido alunos na escola, ex-alunos, que ajudaram a gente também nessa questão. Ó, professora, a gente também quer ir ajudar, a gente quer também se sentir ativo, a gente quer também ajudar nesse processo. A gente conseguiu levar bastante gente. Um excelente exercício de cidadania, né? Que traz para a prática aquilo que você falou nisso do programa, né? Que todos têm que entender o problema como problema comum, né? Exatamente, né? Eu queria destacar o seguinte, né? Quando a gente trabalha a educação em saúde, o que a gente pretende? A gente pretende mudar comportamentos, né? Então, no caso da Dengue, né? Jogar o lixo no local adequado, que ele seja coletado adequadamente, e manter os seus quintais, as suas casas livres de criadouros do mosquito, né? Livres de locais onde o mosquito possa criar. E, para isso, somente a informação, que é o que a gente passa na sala de aula, não é suficiente. Então, acho que o projeto consegue juntar a informação e a prática, né? Para que as pessoas realmente percebam que aquela informação não é algo que ele vai esquecer, que não vai servir para nada, mas que pode ser aplicável e que... E como é difícil aplicá-la também, né? É, mudança de comportamento é realmente delicado, né? Porque, às vezes, você pode até saber o que tem que ser feito, mas é preciso tocar em algum outro ponto para poder transformar realmente, né? Exatamente. E se vocês viram que, em um determinado momento, as pessoas foram trazidas para o projeto por muito mais do que informação, por emoção, por cidadania, por outras questões? Sim, sim. Os alunos, então, alguns que ficaram de fora no primeiro momento, né? Do projeto, viram a empolgação dos outros colegas, no caso de ir às ruas, fazer as coletas e aplicar os questionários. Então, eles queriam já estar dentro do projeto, né? Exercendo esse papel de cidadania. Porque, no primeiro momento, a gente falou que esse projeto seria interessante também para o conhecimento científico, mas também para a formação de cidadãos, né? Enquanto transformador de uma realidade. Porque o papel da escola hoje não é só passar conteúdos, né? Ou, então, até prepará-los para um vestibular. É prepará-los para a vida e estar informando a eles da importância que eles têm e da força que cada um de nós temos para a mudança da nossa realidade. Não adianta nós só esperarmos, como o doutor falou, né? Sobre uma relação de todo mundo. É os médicos, é o enfermeiro, é a dona de casa na hora de ajeitar o seu lixo, né? É a coleta de lixo da cidade. Principalmente, né? Na época de chuva, que é onde tem o acúmulo de água limpo. Sem contar que a biologia estuda o que? Estuda a vida. E a vida é a interação entre todos, né? É a questão socioeconômica, é a questão cultural, é a questão de cultura também. De cultura, de cultura. É a questão ambiental. Então, você não pode... Não tem como você trabalhar a biologia, o projeto Dengue, como eu coloquei no início, só em biologia. Você tem que envolver uma série de coisas. Só mudanças de atitude, como o doutor acabou colocando. Você tem que interagir, não só... Você tem que ter uma interação de todos, né? Por exemplo, socioeconômico, que a gente fez no levantamento, no questionário, a questão cultural, a questão socioeconômica de cada pessoa do bairro. Então, assim, a gente achava, a maioria, até alunos, professores, só pensavam o quê? Que os bairros periféricos eram que o caso da Dengue era maior. E o resultado do projeto mostrou isso diferente, que foi o centro, a escola da gente, o setor que estava no centro, é que o índice da Dengue foi maior. Ajuda a quebrar o preconceito também, né? A gente percebe que as coisas não são tão simples, né? A gente percebe que as pessoas humildes sabem guardar o seu lixo, direitinho de forma correta. E até a questão do poder de consumo. O poder de consumo dos bairros de classe melhor, né? É muito grande em relação à questão dos bairros periféricos. Então, eles jogam o lixo, tem um lote baldio do lado, ele acha que deve pegar o lixo e jogar por lá e deixa lá mesmo, né? A gente está falando de ensino médio, a gente está falando de uma faixa etária que tem como um problema também muito próximo a questão da AIDS. Como é que a entrada da AIDS no nosso panorama sanitário, panorama de doenças do Brasil, afetou a visão das outras doenças? Veja só. A AIDS, né, ela traz para a sociedade, traz para a escola, né, temas bastante sensíveis, né? Então, vamos trabalhar com a questão da sexualidade, questão do uso de drogas, que tradicionalmente a escola tem dificuldade, né? A sociedade, os pais têm dificuldade em lidar com esses temas, né? Então, acho que tem esse aspecto importante, né? De trazer temas sensíveis para a discussão da escola e da sociedade, né? E, além disso, né, significou toda uma mudança de perspectiva na epidemiologia e no controle das doenças transmissíveis no Brasil e no mundo inteiro. Você fala que, então, muitos tabus precisam ser atacados quando você fala de AIDS, né? E isso é delicado porque a gente não tem esse costume. E a escola é um excelente lugar para isso, né? Se tem uma capacitação, uma formação, né? Com certeza. Que outros problemas vocês veem, por exemplo, na comunidade de vocês que poderiam ser atacados dessa forma? Já que a gente viu que a dengue já tem bons resultados, vocês pretendem levar isso para outras questões? Olha, hoje nós temos lá a questão do calazar, né? A gente já tem casos de óbito em Porto Nacional, em Palmas, que a gente pode trabalhar da mesma forma, envolvendo a comunidade nesse trabalho. Calazar, o que é o calazar? É a leishmaniose visceral. Que é um outro problema sério? É uma outra doença que nós também chamamos de uma doença emergente no Brasil. Ou seja, que existia em alguns lugares e está crescendo, está se expandindo para novas áreas, como o estado de Tocantins, como o estado do Mato Grosso do Sul e mesmo o interior do estado de São Paulo. E, diferente da dengue, ela envolve um quarto elemento. Na dengue nós temos três seres vivos. Nós temos o ser humano, os vírus e os mosquitos. No calazar, nós temos um quarto elemento, que são os cães e outros mamíferos silvestres. Então, você tem mais um elemento complicador, né? E também que torna a coisa mais interessante. Quer dizer, mais uma população que nós temos de lidar, que convive no dia a dia de muita gente do Brasil, que são os cães. É, que deixa ainda mais complexamente a maneira... Tem um mosquito. Também tem um mosquito nessa história, né? Tem um mosquito nessa história aí. Ok. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre os conteúdos que o projeto permitiu aprofundar com os alunos. Espera aí, a gente volta já. O programa Consciência está de volta falando sobre o projeto Dengue, um problema de todos. Conversando com Queuciene Silva Coelho Cardoso, professora de Biologia e Química do Centro de Ensino Médio, professor Florencio Aires. Expedito Luna, médico e diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. E Rosileide Ribeiro Rodrigues, coordenadora do projeto e professora de Biologia do Centro de Ensino Médio, professor Florencio Aires. Expedito, a gente vem assistindo uma série de novas doenças aparecendo. E ao mesmo tempo a gente tem as velhas doenças ainda por aí. Esse panorama mais complexo muda de alguma maneira a forma que a gente tem que enfrentar essas doenças? Veja só, é importante a gente perceber um pouco da história disso, né? Então, até o final da década de 80, se tinha uma visão bastante otimista. A sociedade e os profissionais de saúde, uma visão muito otimista. Que bastava tecnologia, ou seja, bastava desenvolver novos remédios, novas vacinas, que a gente iria acabar com todas as doenças transmissíveis e o mundo ia viver uma era na qual as pessoas iriam adoecer apenas de doenças que a gente chama crônicas e degenerativas, como hipertensão arterial, diabetes e câncer. Ligado a essas idades mais avançadas. Exatamente. Mas, o que a gente viu é que na década de 80, um fato veio a mudar isso daí, que foi justamente aquilo que a gente já falou. O aparecimento da epidemia de AIDS e exatamente nos Estados Unidos. Ou seja, o país mais rico e mais desenvolvido do planeta. Então, isso levou a uma mudança de concepção, de modelo. Ou seja, agora a gente percebe que o ser humano, na sua interação com outros seres vivos no planeta e com a modificação do meio ambiente que ele mesmo causa, ele vai continuamente estar gerando novas situações que vão propiciar a ocorrência de doenças. Então, um exemplo que a gente ouviu falar não faz muito tempo. A doença da vaca louca que apareceu na Europa. O que era isso? Para que as vacas produzissem mais leite, mais carne, o que se fez? Passou-se a usar a carcaça, o esqueleto da vaca, na ração para outras vacas. E isso fez com que aparecesse uma doença que até então a gente não conhecia. E que essa doença nos bovinos acabasse passando para os seres humanos. Então, quer dizer, uma mudança de tecnologia na pecuária acabou gerando uma nova doença. E a gente está muito mais atento hoje, não só aos profissionais de saúde, profissionais de educação, mas toda a sociedade a perceber essas mudanças e tentar trabalhar com elas, se antecipar a elas e preveni-las. O empobrecimento, as questões sociais também são um fator determinante de muitas doenças que continuam aí há muito tempo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, nossas sociedades dos países subdesenvolvidos convivem com um grau de desigualdade social muito grande. E isso faz com que doenças persistam, né? Então, nós vivemos ainda com problemas graves no Brasil, como tuberculose, como ranceníase, malária. E mesmo essas doenças adquirindo novas formas, se apresentando de jeitos diferentes. Como a tuberculose, que é algo que a gente já conhece há muito tempo, ela interage com a AIDS. E vai dar um quadro diferente e vai reaparecer em locais onde antes não existia mais. E a gente está vendo aqui no programa que a educação e a informação é uma arma eficaz para a gente atacar essas doenças todas. Falando de educação, falando de ensino médio, falando de conteúdos. Como é que os conteúdos das disciplinas que estão participando do projeto foram trazidos pelo projeto para a aprendizagem dos alunos? Na parte de biologia, nós estudamos o ciclo do mosquito. Então, eu escolhi uma turma de segundo ano, o ensino médio, que estuda seres vivos. Daí, nós estudamos o mosquito, o seu ciclo de vida, qual é o grupo taxonômico que ele está incluído. Eles estavam lendo o nome, Aedes aegypti, por que ele é escrito daquela maneira. Então, eles puderam ver a sistemática de classificação. Então, a evolução no ciclo do mosquito. Na biologia, nós trabalhamos isso. Então, a simatologia da doença também. E no caso de química, a gente viu a questão dos remédios, qual era a ação deles no organismo. Inclusive, tem uma nova arma contra o mosquito, que é o cafezinho, a borra do café. Por que tem que ter determinada quantidade? Então, eles puderam relacionar com o conteúdo de química, onde entra soluções, concentração de soluções, a calcular as concentrações das soluções. Então, a gente pode fazer essa relação. A relação da borra do café. Da borra do café na concentração. Porque se você não colocar uma quantidade de borra de café na água, você vai dar somente um cafezinho para ele. E uma determinada quantidade de cafeína, entoxica a larva do mosquito e ela morre. Entendeu? Então, a gente pode fazer essa relação. E o português trabalhou a parte das variadas linguagens, que foi a linguagem oral e escrita. O rap que eles fizeram, que ficou muito bom o rap. E, no caso dos textos e os folders, que eles viram a necessidade de ter um conhecimento primeiro, para depois fazer um texto. Porque eles sentem muita dificuldade em escrever. Aí, daí você fala para eles, o conhecimento que você tem, te ajuda a escrever. Eles fizeram essa relação. Quanto mais eu ler, quanto mais eu estiver informado, melhor eu vou escrever. Quanto mais eu conheço aquele assunto, mais fácil me expressar sobre ele, né? Eu conheço aquele assunto, exatamente. Então, eles puderam colocar no texto os daqueles que eles vivenciaram. Que foram os sintomas, né? Tanto que fizeram os folders, colocavam sintomas, sintomas que eles mesmos tinham sentido. Não vou deixar passar a questão da borra do café, que é tão interessante, né? Como é que você fez especificamente isso? Trabalhar a questão da concentração a partir da borra do café? É, porque a química tem soluções que a gente trabalha a concentração das soluções, né? Então, a gente trabalha a questão, quantos, tantos gramas em determinada quantidade de água, né? É uma concentração super concentrada, que a gente chama de super saturada ou saturada, ou uma solução fraca. Então, eles puderam fazer essa relação que a gente estava vendo na química, em sala de aula. Tanto que eles compreenderam melhor. Eles acham muito complicado a questão de soluções, porque trabalha cálculo, trabalha a matemática. Então, eles sentiram mais facilidade nisso. Quando você transforma uma coisa bem cotidiana, fica sempre mais fácil. Bem cotidiana, exatamente. E, como é um assunto que eles estavam bastante interessados, acharam também curioso a questão do café, então eles ficaram bem... A matemática que ela tocou é interessante, que geralmente os alunos têm aquela resistência quanto ao professor de matemática, quanto à matemática em si. E quando ela é trabalhada de forma, a prática, para ele ver em que ele vai precisar, por que ele tem que aprender porcentagem... Como é que isso vai ser aplicado na vida futura. Na vida futura. Por que ele tem que aprender porcentagem? Por que ele tem que aprender estatística? E o projeto requiz isso. Ele teve que aprender a fazer as tabelas, tabular os dados em tabelas, em gráficos. Então, ele teve que aprender estatística, porcentagem, funções, uma porção de outros conteúdos que podem ser trabalhadas. Em história, a origem, de onde que essa dengue partiu, a origem dela. Em geografia, o mapeamento, você estuda a questão do estudo do mapa, como é que você vai ter uma leitura do mapa. Porque ele teve que escolher... Então, isso já conhece também a própria cidade, muito mais detalhe, né? A própria cidade, né? A gente tinha que escolher os bairros, né? E ver o tamanho dos bairros. Então, o professor de geografia teve que estudar com ele a questão do mapeamento, né? Como se estudar, como ler e interpretar o mapa da cidade. Informática. Como que a informática foi inserida? Porque lá a gente não trabalha a disciplina de informática. A gente utiliza a informática à medida que o projeto requer, ou a disciplina requer um determinado conteúdo, né? Então, a matemática, ela é estudada à medida da necessidade do aluno. Se ele precisa aprender a fazer tabela e gráfica, então, o que a gente vai trabalhar com ele? A gente vai trabalhar o programa Excel, ensinar como é que se tabula esses dados, né? Se você precisa, por exemplo, trabalhar a questão do português, a redação, o estrutura do texto, você vai precisar de um editor de texto. Então, a gente trabalha a questão do Word. Se você vai desenhar a questão dos folders, você vai necessitar de quê? De um programa de desenho. Então, você pode trabalhar com o Pant, que foi o que nós trabalhamos. A pesquisa, a internet. Vocês têm um excelente laboratório de informática, mas isso não é uma condição essencial para você fazer um projeto como esse, né? Não, de forma alguma. Para que você tenha alguma escola que não tenha isso ainda, isso não é um impedimento, né? Você pode resolver isso de outras formas, né? Sim, ele pode tabular esses dados manual, né? Ele não precisa, por exemplo, do... A gente, nós somos agradecidos porque tínhamos um laboratório de informática, mas, por exemplo, tiver escola que pensar em fazer um trabalho, né? Nesse sentido, ele não precisa ter o laboratório. Ele pode fazer essa tabulação desses dados manualmente. Exatamente. Nós também temos um laboratório de biologia, nós temos microscópio, lupa. Só que o professor, ele pode usar uma lupa simples, né? Que consegue em qualquer local. E ele pode fazer o estudo em campo. Ele faz uma aula a campo em determinado momento, onde ele encontrar um criadouro, né? Com água parada. Lá você vai ver as larvas do mosquito até a olho nu. Então, você pode avançar nisso aí, sem você ter um laboratório específico. Que ele, o aluno também, o professor, junto com o aluno, ele pode levar, o grupo de professor, pode levar o aluno até a Fundação Nacional de Saúde, que ele tem esses recursos. Ele tem o microscópio, lá ele tem todo o ciclo da doença. Trabalhar em parceria com outros locais que, às vezes, têm esses materiais, esses equipamentos, né? Verdade. Como é que você vê, depois dessa aula aqui, de como colocar os conteúdos a serviço do projeto, e o projeto a serviço dos conteúdos, como é que você vê a replicabilidade desse projeto pelo Brasil afora? Olha, eu tenho a expectativa que a apresentação aqui desse programa hoje desperte o interesse de vários professores, de várias escolas no Brasil inteiro, e que eles possam fazer trabalhos semelhantes. Eu acredito que vai ser muito interessante, que novos temas vão surgir, e que esse engajamento da escola com o setor saúde e com a comunidade tenha grandes possibilidades de crescer no futuro. A gente viu na matéria que, às vezes, alunos com problemas de disciplina, quando chegaram próximos do projeto, eles tiveram muito mais rendimento. Isso se deu... como é que isso se deu na prática? Os alunos, assim, a gente tem problemas de disciplina, né? Em todas as escolas. Mas esse aluno que tem uma disciplina difícil, você tem que ter senso, assim, um tato para saber por que ele se comporta daquela maneira. São alunos que, sem perspectiva de vida, com problemas sociais, com problemas familiares, então ele se comporta daquela maneira, né? Então, a partir do momento, eles se sentem até desmotivados, sem desejo de aprender uma determinada coisa. Então, na sala de aula, eles se sentem até um pouco sufocados. No momento que foram envolvidos no projeto, que eles viram os resultados sendo alcançados, eles viram que eles podem alcançar aquilo que eles desejam. Então, houve um aumento de autoestima. Se sentiram importantes. Então, foi um aprender a aprender, né? Eles estão, então, motivados a enfrentar um vestibular, a fazer uma faculdade e serem alguém na vida muito importante. E é interessante isso que ela está colocando no vestibular, porque a maioria dos alunos que realmente se envolveram no trabalho, que estavam à frente, que estavam liderando, esses alunos, que hoje são ex-alunos da escola, todos passaram do vestibular. Inclusive, o que aparece na reportagem do Leandro, com a carinha de palhaço, hoje ele faz história. Então, além dos resultados em relação à doença, que a gente viu que o índice cai muito, o aproveitamento desses alunos em relação ao vestibular e a faculdade aumentou muito também. Exatamente. E os que ainda estão, eles ainda falam, professor, vamos para o campo. Nós queremos aula a campo, nós queremos aula a campo, queremos ir para o laboratório de informática. Então, hoje não tem mais como você ficar só na sala de aula. Sem contar no estímulo que dá para nós, professores, né? Nós vimos o engajamento de todos os alunos, porque a partir do momento que você vê o seu aluno desmotivado, a gente também fica desmotivada. Então, a gente tem que estar buscando novas técnicas, novas maneiras de fazer com que eles produzem, e assim a gente sente que o nosso trabalho está sendo realizado. E uma questão importante que a matéria mostra também é que a própria cidade está muito mais limpa hoje, a partir dessa ação da escola, né? Então, assim, o que a gente viu de positivo, os resultados positivos que a gente viu com o projeto? Quando a gente fez o mapeamento, a coleta dos dados, e a gente estava de mão dos resultados, a gente percebeu que os bairros que o índice de dengue foi maior, foi exatamente os bairros do centro, né? E não os bairros periféricos. Então, o que os alunos pensaram? Isso já é iniciativa dos alunos. Eles pensaram o seguinte, olha, professora, não dá, se a gente descobriu o problema, e a gente sabe que o problema maior está sendo no centro, a gente vai ter que fazer alguma ação aí para a gente tentar resolver o problema. Então, o que é que eles pensaram? Por que a gente não ministrar palestras, né, junto com o pessoal da FUNASA, educativas, para prevenir a doença, para prevenir o ciclo do mosquito? Então, o que é que eles fizeram? A gente selecionou as escolas dos bairros que o índice da doença foi maior, entramos em contato com os diretores das escolas e falamos da ideia, né, de estar ministrando palestras para alunos de primeira, quarta série ou até a oitava série, e os diretores ficaram, assim, maravilhados, né? Então, os alunos, a gente selecionou os alunos aqueles que tinham mais, eles, né, os que tinham mais afinidade para estar falando em público, habilidade e tal, e esses alunos foram dois, três alunos por escola, nós marcamos o horário direitinho, levamos o pessoal da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, com o material da Fundação Nacional de Saúde, material que os alunos também produziram na escola, e eles acompanhando e orientando essa palestra. Esse menino que a gente vê no vídeo, o Leandro, ele saiu muito bem, teve uma escola que mandou um ofício para a nossa escola, parabenizando a ação dele lá na escola, os alunos, os meninos adoraram. Pode ser um agente transformador das outras escolas da comunidade também, né? E essas novas ações foram propostas por eles mesmos, eles perceberam que o projeto poderia ir mais longe ainda. Porque, por exemplo, o que a gente fez antes? A gente percebeu quais os setores que o índice da DENG era maior, a gente fez aquela, que na verdade, nós passamos nos bairros fazendo aquela coleta dos criadouros, mas a gente sabia que aquilo ali era só, na verdade, uma iniciativa que se fosse esquecida, ninguém mais ia estar passando novamente para estar catando aqueles criadouros. Então, eles sentiram necessidade de tentar resolver o problema. Então, a maneira que eles acharam de resolver foi ministrando palestra para alunos, para crianças. Por quê? Porque a criança, quando ela vê você fazendo uma coisa errada, ela chega para você e fala, ó, mamãe, isso aqui está errado. Ó, mamãe, o vizinho fez assim, assim, ó, a professora me ensinou lá que não pode fazer isso. E a gente não pode colocar, deixar pneu cheio de água, que você não pode deixar o potinho da sua planta com água. Então, é fácil você sensibilizar o aluno, a criança, que ela dá uma lição para a gente, adulto. Bacana. Falando em lição para a gente, adulto, o que vocês aprenderam com esse projeto? O que esse projeto transformou na vida de vocês? Eu fiquei super motivada, né? Assim, a questão da educação, ela é muito complicada, né? Ela chega a ser mesmo assim, é uma profissão difícil, você realmente tem que gostar e tem que ter um dom, né? Então, eu me senti, né? Estou começando, né? Mas eu fiquei super motivada, tanto que já surgiram novas ideias, novos projetos, né? Eu gosto de estar levando meu aluno a campo, então eu estou aqui disposta a tentar, pelo menos ali na minha escola, a fazer a diferença. Porque é possível fazer. Sem contar o crescimento profissional, né? Você cresce socialmente, você cresce profissionalmente, você cresce intelectualmente, né? Como pessoa. O professor fica, assim, pensando na sua condição, desvalorização profissional, isso existe em algumas profissões também, mas a satisfação pessoal, pra mim, está acima do financeiro. Sem contar a interação que a gente tem, por exemplo, com os alunos, você tem uma relação de conversa, de mais amizade com o aluno. Ele não sente, por exemplo, que o professor está lá, o professor é, sabe? Ele tem aquela interação maior com o seu colega de trabalho, ele pode chegar em qualquer professor, no ASG, né? Ele pode chegar no... No ASG? É o guarda, são auxiliares, né? Serviço gerais. Serviço gerais. Então, ele pode chegar e conversar na boa, ele não tem aquela distância, por exemplo, do aluno e diretor, né? Eles têm aquela afinidade de poder estar conversando. Então, o projeto, ele, o resultado dele, a gente viu isso também. A interação que houve entre aluno, professor e os outros profissionais, os agentes administrativos da escola. A gente está chegando no final, é emocionante ver isso tudo, né? O que você poderia dizer pra gente aqui, pra coroar tudo isso? Então, eu acho muito interessante, né? E, além dos ganhos em saúde pra cidade, né? Acho que foi uma lição de cidadania pra vocês que participaram do projeto e pra toda a comunidade, pra toda a sociedade lá em Porto Nacional, né? E, como eu já falei antes, eu tenho a expectativa que muitas escolas do Brasil possam agir de forma semelhante E deixo a sugestão que os diretores de escola, os professores, procurem as secretarias municipais de saúde Nas secretarias municipais de saúde, existe algum profissional que é responsável pela vigilância epidemiológica E esse profissional, acho que em conjunto com as pessoas da escola, vão poder detonar aí projetos bem interessantes na área da educação e saúde É isso que a gente espera também, né? Queria dar os parabéns por essa beleza de projeto e agradecer muito a presença de vocês Rosileide, que é o CN, obrigado por estarem aqui conosco hoje, expedito, muito obrigado Esse foi mais um programa da série Consciência, aqui na TV Escola Obrigado pela sua audiência E aí 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 Legenda Adriana Zanotto